Nossa, ficou melhor em mim do que nela, meu Deus do céu, olha que natural que fiquei, olha isso, gente. Eu acho que eu não vou nem devolver pra Jô, porque eu vesti muito melhor que ela, tô fazendo um favor pra ela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso pegar aqui pra poder seduzir direito aquele síndio maravilhoso. Deixa eu ver, meu Deus do céu, deixa eu ver isso daqui, nossa, deixa eu ver. Gente, a Josinha também é como eu nela, ela gosta de fartura, olha só. Olha que a gente combina, deixa eu ver, tem um bilhete aqui, gente, o que tá nesse bilhete aqui, gente? Para a mulher mais linda, a mãe... Agnes! Agnes, minha querida, ajuda a gente aqui, olha, vê se esse bilhete que a gente tá escrevendo tá bom. Agnes? Por essa eu não esperava. Você que tá escrevendo os bilhetes pra Terezinha, Agnes? Ah, francamente, faz-me rir, que isso, Agnes Olhando não escreve bilhetes. Agnes Olhando recebe bilhetes, olha aqui. Mas peraí, peraí, esse bilhete é seu? Claro. Esse admirador secreto tá pegando todo mundo do Vaicora. Caramba. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Cara, meu Deus, tem uma coisa aqui que é muito importante. O quê? Esse bilhete, ele vem sem destinatário e sem remetente. Muito precisa, muito precisa. Peraí, então você, como um ex-carteiro, você pode reparar nisso, cara, só você mesmo. Agora, eu quero saber o seguinte, como é que você sabe que esse bilhete é pra você? Porque tá escrito aqui, ó, pra mulher mais bonita e atraente dessa casa. Sou eu, por um acaso, só isso, amor. Que sou eu pra contradizer alguém com autoestima tão elevada, né? Amor, eu não vou nem agradecer, porque você sabe que eu sou muito consciente da minha autoestima, você sabe que eu não tenho nem tempo pra isso, sabe por quê? Eu tenho um compromisso marcado agora, um date maravilhoso, querido. Eu vou na festa junina ver um date com o Caio Castro, que você tá me esperando, sabe por quê? Com a camisa do Corinthians e uma flor na mão. Caio Castro, corintiano, que eu saiba, Caio Castro é São Paulino. Que isso? Não importa o tipo que ele trouxe, imagina. O que importa é que vai ter jogo, vai ter goleado, vai ter levar gol de cabeça, tá, meu bem? Não vou ficar aqui batendo papo com vocês, não. Quem tem pressa, tem fome. Quem tem fome, tem vontade de comer ou de dar. É um dos juntos, é isso aí. Deixa eu ver. Com licença, meu filho, eu tô indo. O Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio. A gente tem que se unir, entendeu? Ao invés de ficar ajudando um ou outro a fazer o bilhete, vamos sentar aqui e fazer um poema bem grandão, nós dois. Boa, boa. União faz a força, bora lá. Faz a força ou faz a forca, né? Vamos tentar aqui. Vai, vai, vai. Vamos colocar a palavra para lá. A boa, a boa, a boa. A boa, 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 a boa. Faz um coração aqui, eu acho que você é lindo. Jozinha, tá tudo pronto no nosso arraial. Eu ainda não recebi notícias suas. Não me deixa preocupado, Jozinha. Tá, perdoa o seu tourão. Perdoa. Ah, você está aí. Olha só, vamos finalmente resolver essa situação. Você para com essa palhaçada que não dá mais para continuar sustentando essa situação. Olha só, não tem condição de ficar mandando bilhete assim para mim, que é isso? Ah, Guilherme, você pegou esse bilhete dentro das coisas lá das outras, do armadelo. Que é isso? Olha só, fica a gente simulando, simulando. Não tem mais tempo para a gente ficar nessa coisa, ficar rodando, rodando e levar a lugar nenhum, você tem compromisso, eu estou compromissadíssima. Olha, daqui a pouco, Caio Castro vai chegar aqui com a camisa do Corinthians, com a rosa vermelha na mão para ele dar altos beijos, quem está com o feromônio explodindo, que eu conheço aquele barco, querido. Com certeza, é isso mesmo que vai acontecer. Caio Castro. Está muito longe de ser Caio Castro. Olha, o Multishow já fez contratos capriciosos. Mas igual é esse, eu passar essa palhaçada desse risfalque que está muito longe, o jeito está muito difícil, não está nem de longe parecido, mas nem um sovaco parece com o dele, é verdade. Você é a Gisele Bint do Murundete? Amor, eu acredito que eu estou muito mais próspero da Gisele que você, do Caio Castro, mete, fala a verdade. Mas tudo bem, você ainda dá um caldão, dá para dar um peguete, dá para fazer uma linha, um capote. Dá sim, querido, dá. Mano, pelo amor de Deus, eu preciso de um tempo agora para realizar essa situação toda da Gisele Bint. Você vai fazer... Você vai fazer... Você vai fazer... Você vai fazer o medroso, é isso? Você já pegou coisa muito pior e pagou o que eu sei, não faz o louco, que é isso? Olha só. Você vai fazer o que eu sei, não faz o louco.